Buenas pessoal, tudo tranquilo? Hoje eu estou aqui para falar um pouco sobre a atividade biológica do solo, mais especificamente sobre a fauna edáfrica do solo. Então para entender um pouco melhor o que é a atividade biológica do solo. A atividade biológica é a ação de organismos vivos, sendo animais ou vegetais, que tem ação direta na gênese, na manutenção e estruturação dos horizontes superficiais. Onde que dentro desses organismos vivos existe a fauna edáfrica do solo. Onde que a fauna edáfrica é dividida em quatro grupos. Onde que esses grupos são divididos conforme o seu tamanho, o diâmetro corporal. O primeiro grupo é composto pela microfauna. Onde que o seu diâmetro corporal é de 4 micrômetros até 100 micrômetros. Onde que para ter uma ideia, algumas das espécies que fazem parte desse grupo são os tardigrados, os protozoários, os nematóides. Onde que eles têm a função de regular as bactérias e fungos do solo, manter todas as espécies em uma harmonia, para que uma espécie não sobreponha a outra. Que isso acaba por ser um problema, aumentando muito a população e deixando de viver em harmonia. Isso eu vou explicar um pouco mais para frente. Eles são responsáveis pela ciclagem de nutrientes, pela estruturação do solo, decomposição da matéria orgânica, disponibilidade dos nutrientes para as plantas. Eles fazem todo esse processo. A mesofauna é composta por micro-organismos que tem o tamanho de 100 micrômetros até 2 milímetros. Que são, para ter uma ideia, algumas das espécies que fazem parte são os colêmbolos. Para quem já deitou na grama algum dia, por exemplo, e se levantou com aquela coceira nas costas, no braço, no pescoço, Essa coceira é responsável pelo colêmbolo. O famoso micuin, como eu conheço. E os colêmbolos no solo têm uma importância muito grande. Outra espécie que faz parte desse grupo são os ácaros. Por exemplo, alguns conhecem eles por ocasionar problemas à saúde. A gente encontra muitas vezes eles nos colchões, travesseiros, sofás. Alguns até transmitem algumas doenças. E para a população humana, talvez o pensamento sobre eles é que causa um problema à saúde humana. Mas no solo tem uma grande importância esses ácaros. Onde que esse grupo, eles fazem o controle dos micro-organismos do solo. Eles ajudam nesse controle, principalmente de fungos. Eles ajudam, que não aumente muito a população. Naquele contexto que eu falei antes, de viver em harmonia entre as espécies no solo. Eles também são responsáveis pela formação de biopórios. O que são biopórios? São poros que são formados por esses insetos em si, por plantas que se decompõem ali e acabam formando novos poros. São chamados biopórios. Também são responsáveis pela ciclagem de nutrientes. São insetos detritívoros. O que isso quer dizer? Eles pegam uma partícula grande, por exemplo, do resto de uma planta, de uma folha. Eles decompõem partículas menores para que as espécies que estão presentes, por exemplo, na micro-fauna, possam se alimentar, consigam se alimentar e terminar todo o processo de degradação. Eles também decompõem a matéria orgânica e ajudam no processo de disponibilidade dos nutrientes. O outro grupo que é formado é a macro-fauna, onde é composto por micro-organismos, insetos, que têm o tamanho de 2 milímetros até 20 milímetros. Por exemplo, as espécies que fazem parte são formigas, cupins, alguns coleópteros, onde também eles ajudam no solo na questão da infiltração de água, na aereação do solo, no controle biológico, porque alguns insetos são considerados predadores de pragas. Eles são responsáveis também pela bioturbação do solo. O que é a bioturbação? É o revolvimento do solo, um revolvimento praticamente natural que esses insetos fazem no solo. Também ajudam no aumento da porosidade do solo, deixa o solo mais poroso. E o outro grupo é formado pela mega-fauna, que são insetos, são micro-organismos, insetos acima de 20 milímetros. Por exemplo, minhoca, alguns coleópteros, piolho de cobra, que a gente encontra bastante às vezes nas lavouras. Onde que esses insetos também são responsáveis, ajudam na ciclagem de nutrientes, são detritívoros, produzem humus, são considerados engenheiros do solo por ajudarem na estruturação do solo. Então, cada grupo tem sua função, onde um grupo vai ajudando o outro. Então, para explicar um pouco melhor o que eu comentei antes desses grupos viverem em harmonia, as espécies viverem em harmonia. Por exemplo, quando a gente tem no solo bactérias e fungos, lá os que fazem parte da microfauna, os micro-organismos ali da microfauna, só para dar um exemplo, alguma espécie começa, devido ao manejo que é utilizado no solo, começa a se sobrepor. Começa a aumentar a sua população, ficando em relação às demais muito alta. Está aqui em harmonia e começa a aumentar a população. O que isso ocasiona? Por exemplo, um fungo, quando está em perfeita harmonia com as outras espécies, ele acaba não sendo um problema, não se torna uma doença. Mas no momento que ele começa a aumentar muito alta a sua população, ele acaba se tornando um problema no solo. Aí acaba, por exemplo, na soja, ocasionando doenças de solo, que a gente sabe que é um grande problema. Então, é toda essa questão ali de manter as espécies em harmonia. Quando uma espécie aumenta muito a sua densidade populacional, ela acaba se tornando um problema. Ela deixa de ajudar nessa parte benéfica do solo e acaba se tornando um problema. Então, pessoal, só por hoje seria isso. Falando um pouco sobre a atividade biológica do solo. Se vocês querem acompanhar um pouco mais sobre isso, se acompanha os episódios do podcast. Tem um episódio que foi gravado com o pessoal do Agro de Respeito, sobre a importância do solo em si. Também tem um episódio que a gente gravou, que foi o quarto episódio, sobre o título entre solos e tijolos. Também fala um pouco sobre isso, pessoal. Então, acompanhem o podcast nas redes sociais. Valeu, galera. Muito obrigado. Tchau, tchau. Até a próxima.